Olá galera que curte o canal Parentes da Pesca, bora pescar galera Tamo aí de volta aqui no lago de Itaipulândia Vamos fazer mais uma pescaria aí de Curvina, segundo dia hoje Tá aí o amigo Roberto, filho dele hoje E vamos descer e fazer uma pescaria de Curvina Tempo hoje, tá propício pra isso E é isso aí galera, quem não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilha, deixa aquele like pra gente Clica no sininho aí, pra ficar por dentro de tudo que rola no canal Parentes da Pesca E bora pescar galera Aí ó, Gustavo e o Roberto, vamos soltar a lancha na água aí, bora pescar Vamos soltar o barco na água aí galera E vamos achar um ponto aí pra pegar as Curvina Bastante pescador chegando aí hoje Tô de bola Tá baixo o lago, hein Uns 15 metros aí Baixo, baixo, baixo E aí E aí Música Tem um barco na nossa frente e os caras já pegaram um monte Olha o tamanho da curvina Que monstra Isso é bruto hein Enfim consegui pegar a primeira curvina galera Um bichinho bom de pescar A primeira curvina Show de bola Aí mais uma curvina o Roberto pegou Show de bola Bicha bonita Tá saindo as curvinas galera Estamos apoiados A gente isca o lambari Por cima nas costas Olha que anzol E peça umas puxadas bonitas Gustavo Roberto Piranha começou a atacar aqui Não lambaria Tirar esse tranho aqui Piranha E aí Gustavo Pegou uma piranha Tá aí pessoal Tem que pegar ela para mostrar Não, não, não põe O filho do Roberto pegou uma piranha aí Tá aí Lindo Você está comendo uma peixe E sim Pira Piranha Bruta hein Aí galera Mais uma O bicho Tá aqui o bicho Ó rapaz O tamanho da monstra Da curvina Que o Gustavo pegou aí Meu Deus do céu Galera Essa é bonita Olha 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 Show de bola essa aí Olha Olha Aí ó Você mostra para os teus amigos Lá no colégio O tamanho da curvina Que você pega aí Só com ciúme Aê Infestado O piranha Deixa eu mostrar para vocês Está pescando curvina com o lambalheiro Galera Olha Está infestado Infestado O piranha Perdeu? Mais parte da pescaria Ó Aí o bicho É mais uma igreja minha né Aí ó Mais uma turvinona aí galera Show de bola Aê Roberto Sim Uma cachorra Aí ó A mãe da cachorra aí galera Gigante ó Monstra Mais uma Dá um joia aí Gustavo É um lambari Galera Tá aí ó Piranha Aê bichona Bora pescar Mais uma dessa aí galera Vamos tirar o barco aí ó Olha o tamanho da curvina Que estava pego aí ó Aí sim hein bichona Mais uma aí Vamos buscar outro companheiro agora Que chegou aí ó A cachorra Tá pegando peixe Vamos pegando peixe Bora continuar pescando aí Show de bola Quem não for inscrito se inscreva Ative as notificações Deixa aquele like Curta Compartilhe Ative o sininho Galera Eu quero pedir pra vocês aí se inscrever no canal do meu amigo Michael Felipe O nome do canal é abençoado por Deus Do Agostinho Canteiro E do CF Hotelaria e Pesca Vou deixar o link na descrição do vídeo Pra vocês se inscreverem nesses canais Valeu galera Bora pescar aí ó Mais uma bela curvina A segunda hein Eu pego Show de bola Tirar ela aqui do anzol Tá aí ó É galerinha Demos uma parada aqui no barranco aqui agora A gente vai fazer um lanche aqui Pra mais tarde Voltar atrás das curvinas aí ó Show de bola O lago aqui de Itaipulândia Bora pescar Pegar uma caixa com gelo ali Mais um parceiro aparecer aí pra pescar com a gente Dar uma ajeitada aqui nas curvinas É isso aí Bora colocar o anzol na água Bora pescar Aí galera Estamos pegando uns camarão aqui ó Vamos fazer isca Mostrar um pouquinho pra vocês aqui ó Uma redada só Só uma redada Mostrar pra vocês como é que é o processo pra pegar O camarão Pra curvinha Ó Vamos com uma redinha Um pano Ó Pessoal tá aí ó Ligar a isca pra camarão Já vai passar uma rede gente ao chão Ó Que são os camarão Que são os camarão galera Que a gente pega aqui no lago de Itaipu Que são os camarão aí ó Esse é o camarão pra curvinha Aí sim Marquinhos Aí sim Marquinhos E aí foi Deus do peixe Tá aí ó Ô Marquinhos Pô cara Pegar piranha velho Esse aí é o cara que não foi dormir lá no chalézinho Lá não conseguiu subir a escada galera Aí galera Tamanho da cachorra Tá vindo pegando ele na lombaria Tá pra ser curvinha aí ó Saiu aí ó Vai todo mundo Cachorra Tá aí ó Cachorra Mais uma cachorra Ali Olha ali Olha ali Pensando que ia ser Curvinha aí ó Tamanho da Outra monstra aí ó Show de bola galera Essa cachorra começou a atacar E as curvinhas sumiram tudo Tamanho da bruta Isso aí Roberto Show de bola Isso aí Marquinhos Até que enfim aí ó Curvinha Tirar o dedo Até que enfim Show de bola aí galera Olha aí ó É curvinona bonita aí Isso aí é um cara de sorte aí Isso aqui é o cara do chalé galera Conseguiu subir uma escadinha Uns dois metros de altura Será que tinha bebido muito? Cinco metros É mais alto Olha galerinho Baçou aí Olha o tempo aí ó Ainda bem que saíram as curvinas Saiu umas cachorras aí Mas Passou um tempo aí Chuva Tá perigoso Onde que a gente tá aqui É uma estrada de chão Tem muito barro O lado que tá muito baixo Acho que a gente vai ter que Encerrar a pescaria Por aqui ó Mas ainda bem que Mas ainda bem que Saiu uns peixinhos aí Graças a Deus Como depois E aí galerinha Deu um ruim Ju Olha o tempo Olha o tempo Um monte de trovão Perigoso demais E olha o barro Pra sair ó O barro tá uns 15 metros abaixo Tá muito seco Tá muito perigoso A gente fica aqui Olha pra vocês Verem o tempo Pescaria de curvinas Tupunaré também Impossível pescar Com o tempo desse jeito Mas graças a Deus Saiu uma pescaria legal aí hoje Muita chuva aí Sem chance Mas deu boa pescaria de curvinas Agradecer aí Gustavo O Robertão aí Que mais uma vez Obrigado pela parceria aí De coração Valeu pela pescaria aí E é isso aí Até a próxima Se Deus quiser